Música Eu tava em casa, tretei cada coroa Ela mandou sair de lá e fazer algo que preste Eu falei pra ela que eu tô pra Itaquiéria Que é pra assistir o quê? Vai corra, vem! Música 3, 2, 1, cima! Gente que foi para a vontade, pra te mostrar como é que faz Almeça um pouco esse mic, que hoje a Ju ela vai pra tarde Ela falou pra fazer alguma coisa, pra mim que agora isso aqui é uma parada Eu não falei nada disso, só que agora tá vendo suas rimas em daga Ela falou, faz algo que preta, e contra você eu jogo minha vaga Mas entendi porque você fala, isso que agora é como você diz Ela falou que eu não prestava, mas as rimas agora não cundiz Só que você craquejou, se ferrou, sabe que eu sou inteligente Só que você não joga o cara, o jogo pensa, faz demônio do corpo que não te pertence Certo? Faz um desastre da hora, sabe que agora eu sou do teu Só que na casa eu ajudo, eu não te matei, nem que eu juntei no seu Sabe que é mano que não te pertence, só que as rimas agora é a vulta Na verdade eu tenho o demônio, ele sai de mim toda vez que eu pinto Mas você tá ouvindo, sabe que agora é pra te matar Eu fiz todos os meus amigos com meus demônios quando eu fiz esses ars Na verdade o anjo é a Júlia, sabe que eu faço pra mim você é o vacilão O anjo é a Júlia, quando eu pego o microfone, o demônio vira João Tão Certo? Certo, explicando agora, você é pivete, pra mim você é moleque Sobre as camadas de dance team pra não ter o mais set Só que agora que diria, pra mim você é o golo de fé Caiu porque não respeito a hierarquia Mas tudo bem que eu tô falando, sabe agora isso aqui é temente E o contante falou do inferno, inferno, eu entro na porta da frente Só que você não entendeu, sem hierarquia eu vou te explicar Porque quem deu minha vida foi minha mãe, então no fim das contas ela vai tirar Sabe por quê? Então já vou te explicar, se não entende, você se fudeu Eu sei, eu sou minha própria vida, se alguém pode fazer algo aqui sou eu Júlia 2, 3, 2, 1 João Tão, pera pra se vai fazer Mas muito dar um pro outro, minha família Moleque monstro, direto anante da Bahia Eu sei, 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 eu sei Tchau.